Posso chamar o item 3, processo 415-1527-2015-31. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das regras de comercialização de energia elétrica versão 2016.1.0. Diretor Lator, doutor Andra Peptoni. Vamos lá. Pelas resoluções normativas citadas, e aí tem uma série de resoluções entre 2011 e 2014, foram aprovados e revisados os 24 módulos que compõem as regras de comercialização de energia elétrica. A fim de adequar, aperfeiçoar e ajustar as regras de comercialização a partir de janeiro de 2016, que seria a versão de 2016.1.0, a CCE encaminhou algumas missivas, que eu cito aqui no relatório, o meio da qual apresentou os módulos estados no quadro 1. Então, estamos tratando aqui do módulo de garantia física, tratamento de exposição, consolidação de resultado, penalidade de potência, reajustos para âmbitos de receita de contrato de comercialização de energia, alocação de geração própria, contratos, comprometimento de usina, penalidade, cálculo de desconto aplicado a TURG, receita de venda de CCR e glosário de termos de interpretação de relações de acrônomo. E, 27 de maio de 2015, mediante a nota técnico 83 da SRM, a Superintendência de Regulação Econômica analisou as regras de comercialização propostas pela CCE. É o relatório. A Procuradoria trata-se aqui de abertura de audiência pública para alterar as regras de comercialização. Fundamental no artigo 3º, inciso 14 da Lei nº 9.427, matéria precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, também no nº 9.427. A Procuradoria examinou a matéria sobre as taxas de realidade e entende que a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública. Trata-se, então, da análise do aperfeiçoamento das regras de comercialização que vigorarão a partir da contabilização de janeiro de 2016. E que faça-se um registro, eu acho que pela primeira vez a gente está tratando essas regras no tempo adequado. Geralmente chegava de forma assodada no final do ano e agora não. A regra de janeiro de 2016, estamos em junho abrindo a audiência pública, discutindo e teremos toda a tranquilidade para até dezembro estar com esse documento aprovado. Só fazer um elogio e dizer que é assim que deve ser conduzida essa relação com a CCAE. Então, as razões mais relevantes para o aprimoramento das regras são as seguintes. O atendimento a algumas determinações regulatórias e os aprimoramentos decorrentes de monitoramento do mercado realizado pela NEO e pela CCAE ao longo de 2014 e 2015. As alterações propostas pela Câmara foram analisadas pela SRM, na nota técnica 83, que integrará o conjunto de documentos a serem disponibilizados em audiência pública para apreciação pelos agentes e pelas demais instituições interessadas no assunto. Destacam-se, a seguir, os principais tópicos tratados, então, na proposta de aprimoramento. Então, serão promovidos ajustes nas regras de comercialização relativa aos contratos decorrentes do 13º, 15º, 17º e 19º leilões de energia de novos empreendimentos de geração e do 3º leilão de fontes alternativas, de modo a incorporar conceito introduzido nesses contratos. Para atender as diretrizes estabelecidas na Resolução 638, de 2014, foram incluídos, então, ajustes no processo de sazonalização das garantias físicas das usinas, quando ocorre aumento ou redução das garantias no ano em curso. Em relação aos riscos hidrológicos de Itaipu, o módulo de consolidação de resultados será alterado para transferi-los mensalmente do agente comercializador da energia de Itaipu para os agentes cotistas e considera-se como riscos hidrológicos os componentes da contabilização do resultado do mercado de curto prazo, determinado pelo balanço energético e das exposições financeiras de submercado e dos efeitos do MRE, e que outros pontos relevantes de aprimoramento compatível com a regulamentação vigente é a criação do módulo de alocação de geração própria, para apurar o volume de geração a ser utilizado, para abater as componentes da TUSD, D e da TUST, que recuperam os custos de CDE e PROINFA no faturamento dos consumidores atendidos por empreendimentos próprios de produção independente ou de autoprodutores. Quanto ao PROINFA, propõe-se a divulgação dos resultados individualizados das pequenas centrais hidrelétricas participantes do MRE, e atualmente essas informações são apuradas de forma global e a Eletrobróis calcula e divulga o resultado de cada uma dessas PCHs. Nas regras de comercialização vigentes, são identificados os contratos dos agentes de distribuição decorrentes de CCAR, decorrentes de leilão, contratos PROINFA, contratos de garantia física, contratos de TAIPU e contratos de ANGRA 1 e 2. E que os demais contratos advindos da geração distribuída e contratações anteriores a 16 de março de 2004, por exemplo, apesar de regulados, são identificados como contratos de comercialização de energia no ambiente livre. Por corrigir, então, essa forma de identificação, a proposta de regra de comercialização visa estabelecer nova identificação de contratos dos agentes de distribuição que englobem todos os tipos de contratos ainda não identificados, denominados de contratos bilaterais regulados. Outro ponto, senhores diretores, a ser destacado, refere-se ao tratamento dado à geração em teste de usinas aptas a operar e à adequação da forma de apurar anualmente e quadranualmente os CCARs e os SES para contabilizar com os conceitos da Resolução 583, de 2013. Em relação ao cálculo de votos e contribuições do varejista, a CCE encaminhou a carta 851, de 10 de abril de 2015, com proposta de álgebra para atender a Resolução 654, a qual informa a necessidade de adequar o cálculo de votos de gerador com capacidade instalada igual ou superior a 50 megawatts, não comprometido com contratos regulados, optante por ser representado por varejista e solicita, aqui é 50 megawatts, 50 kilowatts, não é um gerador de 50 megawatts, é kilowatts, mega mesmo? É um gerador de grande porte, né? O seu optante para ser representado por varejista, me parece muito grande para ser representado por varejista, mas está correto. Então, solicita ratificar o entendimento de que as situações que representam o gerador obrigatório, o agente da CCE, o varejista, não envolverá a transferência do histórico de comercialização do agente representado. Quanto ao primeiro ponto, a SRM ressaltou que a Resolução 654 já estabelece que todo o relacionamento com a CCE será exercido com exclusividade pelo varejista, inclusive o direito a voto em nome do seu representado. E, sob a transferência de histórico de comercialização, a SRM observou que no submódulo 1.6, comercialização varejista, evidencia a interpretação sugerida pela CCE de que não deve haver transferência do histórico de comercialização do agente representado. E, diante disso, acompanha-se, então, as recomendações da SRM de que a alteração no cálculo dos votos não afeta direitos, podendo ser aprovado de imediato o módulo de votos e contribuição associativa sem realizar audiência pública. Referentemente à elaboração da análise de impacto regulatório, como premissa para avaliar a necessidade de realização de AIR para os temas apontados na nota técnica 83, a SRM considerou que aqueles relativos à determinação regulatórias não necessitariam de elaboração de AIR no processo de aprovação das regras, por se tratar de simples operacionalização do conceito regulatório e determinação. Em relação aos temas remanescentes, o que apresenta maior rebatimento e merece a elaboração de AIR, conforme o parágrafo único do artigo 5º da norma, 40, de 12 de março, é o que trata da alocação da geração própria necessária ao faturamento dos consumidores atendidos por empreendimentos próprios de produção independente ou autoprodutores, mencionado no parágrafo 10 deste voto. As conclusões da nota técnica 83 devem ser acatadas, haja vista que as análises observaram a consistência da alteração da regra. Ademais, esse procedimento vem sendo aprovado pela diretoria da ANEL na deliberação das últimas versões das regras de comercialização. Frisa-se, contudo, que o conjunto de regras de comercialização a ser submetido à audiência pública, embora bastante estudado, é de significativa complexidade, portanto passível de aprimoramento no transcorrer da audiência, e isso vem sempre ocorrendo. Então, diante do exposto, considerando que consta no processo 48.500.00.15.27.2015.31, voto por instaurar a audiência pública por intercâmbio documental, e essa aqui, então, vamos abrir a partir do dia 11 de junho, que seria, então, na quinta-feira, e para ficar aderente à outra, vou colocar até o dia 13 de julho de 2015, objetivando colher subsídios para elaborar o ato regulamentar e ser pedido pela ANEL para aprovar os 12 modos de regras de comercialização. Aqui, cabe pontuar que, uma vez discutido e aprovado, ainda tem uma etapa, que é a implementação dessas regras na CCE, que exige alteração de programas, validação de programa por auditoria, então, daí, por isso que eu reforço mais uma vez o elogio para a gente estar tratando das regras de 2016 agora, que vai dar o correto tempo para que todas as atividades sejam feitas com tranquilidade. Então, só lembrando que nós não temos até dezembro para aprovar isso, não, temos que fazer o nosso papel também, tanto exigimos que a CCE mandou agora em tempo, vamos fazer a nossa parte e devolver em tempo para que se façam as alterações no programa e as devidas certificações para, em janeiro, todas essas etapas conclusas. Então, a gente faz essa audiência pública de 11 de junho a 13 de julho, e determina a CCE alterar o modo de votos e contribuição associativa para transferir aos varejistas os votos do gerador com capacidade instalada igual ou superior a 50 megawatts, não comprometido com o contrato regulado e optante por ser representado por varejistas de que trata a sessão 3.3.1 da nota técnica 83-2015-SRM-ANEL. Então, eu voto. Tem discussão? André, eu acho que concordo contigo, como a CCE fez o dever de casa mandando antes, e nós estamos fazendo o nosso dever colocando já em audiência pública, eu acho que o prazo depois de terminar a audiência pública não pode ser muito extenso para que dê tempo a CCE de fazer a implementação, que de fato são bastantes alterações que deverão ser feitas nesse processo, e como tudo lá está computatorizado, eu acredito que isso vai dar um trabalho relativamente grande. Eu não perdi uma parte aqui da sua explicação, mas aqui então, para a linha B, nós não estamos abrindo a audiência pública, já estamos decidindo por determinar essa migração aqui, é isso, né? Quer dizer, a forma de contabilizar os votos devido ao novo agente lá, que é o varejista que a gente aprovou, né? Certo. Há poucos dias. Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decide por instaurar a audiência pública por intercâmbio documental, no período de 11 de junho a 13 de julho de 2015, objetivando colher subsídios para elaborar ato regulamentar a ser expedido pela ANEL, para aprovar os 12 modos das regras de comercialização, e também por determinar a CCE, alterar o modo de votos e contribuição associativa para transferir aos varejistas os votos do gerador com capacidade instalada, igual ou superior a 50 megawatts, não comprometido com contratos regulados e optante por ser representado por varejistas, de que trata a sessão 3.3.1 da nota técnica 83-2015, SRM ANEL. Próximo.